Eu gostaria de passar aqui para o nosso secretário Zé Bertotti, que vai fazer a saudação inicial da nossa atividade de hoje. Eu não posso deixar também de registrar aqui, pessoalmente e politicamente, a minha solidariedade e a minha indignação diante do descaso do governo federal com as populações indígenas no Brasil, diante da questão da Covid-19. E aí eu falo a minha indignação, mesmo sabendo que hoje uma parte considerável dos povos indígenas brasileiros já tenham sido vacinados, em que pese que a esmagadora maioria da população ainda não foi, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. A atenção necessária, são os cuidados necessários e principalmente ter colocado em risco, e ainda estamos em risco, tem uma CPI correndo no Congresso Nacional, sobre essa questão da pandemia, sobre as atitudes que têm sido tomadas. E aí eu queria aqui manifestar a minha solidariedade e a minha indignação, e também entender como é que a gente pode contribuir mais com esse processo.